A Fé Comércio promove na próxima quinta-feira, a partir das duas horas da tarde, o ciclo de palestras no Hotel Sesc Atalaya. É um ciclo de negócios realizado pela entidade que discute o posicionamento das empresas diante das condições impostas pela pandemia do coronavírus. E eu chamo a nossa repórter Aline Aragão aqui na tela do BG Manhã que tem mais informações. Aline, bom dia pra você, bom feriado de Nossa Senhora da Conceição pra você. Quais são as informações que você tem sobre esse ciclo de negócios? Bom dia, Tamiris, bom dia pra você que assiste ao Balanço Geral. Bom feriado pra todo mundo, né Tamiris? Feriado, mas a gente tá aqui de pé no batente porque é muito bom trabalhar pra Deus ajudar. Tamiris, como você disse, ciclo de negócios da Fé Comércio que esse ano aí por conta da pandemia teve a programação um pouco reduzida, virou no ciclo de palestras, serão realizadas três palestras discutindo aí as perspectivas para 2021. Pra falar sobre o assunto eu vou conversar com a Laura Figueiredo, que é coordenadora da Câmara de Serviços da Fé Comércio Sergipe. Eu já te pergunto sobre essas palestras. Serão realizadas três palestras na quinta-feira. Ainda dá tempo de fazer a inscrição? Bom dia. Bom dia, bom dia Aline. Isso, ainda dá tempo de fazer as inscrições. As inscrições estão sendo feitas online pelo site da Fé Comércio. Esse ano a gente tá fazendo inscrições para participação online e participação presencial. O que que esse ciclo, o que que essas palestras vão discutir? A gente já adiantou aqui que são perspectivas para 2021, mas eu queria que a senhora abordasse um pouco quem são os palestrantes e o que que eles vão trazer nessas palestras. Bom, esse ano por conta da pandemia nós fizemos o ciclo de palestras pensando em trazer novas perspectivas de negócios para 2021. Então a gente vai ter a palestra de abertura com o nosso presidente Laércio Oliveira, que vai estar falando sobre as perspectivas de negócios e a economia para 2021. Depois a gente vai ter uma palestra falando sobre inovação, sistema de inovação dentro das empresas, dentro do sistema de negócios, que é o consultor Alexandre, que é um consultor da Atos Consultoria, que vem de São Paulo para fazer essa palestra para nós. E teremos também Demetrios, que é um palestrante que é vinculado ao SEBRAE, consultor também, que vai trazer ferramentas de alta performance dentro das empresas. Então são palestras que tratam de integração, de inovação, de novas perspectivas e palestras que se integram, na verdade, para que os empresários, as empresas possam trazer novas oportunidades para esse novo mundo que a gente está tendo pós pandemia. Pois é, Tamir, e como a Laura falou aqui, as inscrições ainda estão abertas, você pode fazer a inscrição até no dia do evento, mas é limitado o presencial para 100 pessoas lá no Hotel Sesc. Porém, você pode também participar de forma online. Eu queria que você divulgasse aqui qual o endereço para a inscrição, onde é que a pessoa pode se inscrever. As inscrições podem ser feitas no site da Fecomércio, fecomércio.se.com.br. Como falei, pensando na questão da pandemia, a gente está obedecendo toda a segurança sanitária, a gente tem limitação de 100 pessoas no Sesc Atalaia, no auditório Sesc Atalaia, mas a gente também tem as inscrições para participação online, também no site da Fecomércio. Clica no link da inscrição e ele vai direcionar tanto para inscrições online quanto para inscrições presenciais. O evento começa às 2 da tarde? Às 14 horas até às 18, teremos um show de encerramento com o artista Sergipana Teca Monteiro. Então, é uma tarde de conhecimento, de informação, teremos uma tarde aí inteira de palestras. Muito obrigada pelas informações e pela participação, uma excelente oportunidade, Tamires. Excelente oportunidade mesmo, é importante que as empresas busquem conhecimento, melhor posicionamento nesse momento de pandemia, para que elas consigam se manter firmes nesse momento, né, Aline?